oi gente tudo bem com vocês eu sou Estela eu sou descendente de japoneses hoje eu vou falar para vocês algumas tradições da cultura japonesa o Japão fica muito longe daqui fica lá na Ásia o alfabeto deles é muito diferente do que o nosso e eu tenho uma xícara existem tipicamente dois tipos de roupas que os japoneses usam as roupas de estilo ocidental que são usadas no dia-a-dia e a outra são os kimonos usadas principalmente em cerimônias e eventos especiais e no Japão as pessoas se cumprimentam curvando-se essa expressão corporal transmite respeito gratidão ou perdão outro costume é remover os calçados antes de entrar em casa tirar os sapatos auxilia muito na limpeza da casa outra razão é que os japoneses acreditam que além da higiene física do ambiente se tem também higiene espiritual a culinária do Japão é tratada como arte seja seja pela forma de misturar os ingredientes seja pela apresentação dos pratos na base da gastronomia está o arroz tem como pratos principais as sojas ou pastas de soja hortaliças picles peixes e a comida japonesa é delicioso é a comida preferida do meu irmão é comida japonesa e os japoneses comem com esses talheres que se chamam hachi e a minha comida preferida é arroz é um arroz mas eu como ele com um pãozinho com um pãozinho com um pão que se chama pudicato é esse mas também tem de outros tipos Tem um rosa, tem um azul, tem um amarelo, tem um verde O verde eu gosto bastante Tem um vermelho E antes de comer nós falamos tatakimasu É assim O tatakimasu é obrigado pela comida O primeiro esporte mais popular lá no Japão é sumô E o segundo mais é judô E agora vocês estão vendo uma foto do meu irmão lutando com um menino O de azul, esse aqui Esse é meu tio-avô Ele tem uma das faixas mais altas Ele tem uma nuda que é um dos graus mais altos Essa é a minha bisavó, Sayoko Ela veio do Japão quando tinha 9 anos Quando Sakura floresce É anunciar a chegada da primavera lá no Japão Hanami é um costume japonês De admirar a beleza das flores de Sakura Um costume japonês durante o Hanami É fazer piquenique debaixo das árvores de Sakura A floração de Sakura é muito rápida Dura em torno de uma semana O que eu queria falar Valeu vocês E espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau 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 Tchau